Candidato, quando o senhor aceitou o convite do agora prefeito Álvaro Dias para compor a sua gestão, já se tinha na prefeitura práticas como essa, como o sorteio de creches, como o desprezo à população que vive em locais de alagamento, como na pandemia a prática de ter distribuído remédio de piolho para a população que estava com Covid. Eu queria saber, mesmo diante de todo esse cenário, você achou que era razoável compor a gestão do prefeito Álvaro Dias? E o que você pretende fazer em relação a esse problema, que a gestão da qual o senhor fez parte também continuou? Obrigado pela pergunta. Pergunta sobre educação, nada, né? Na verdade, eu queria dizer para vocês que aqui nos acompanham, que é muito engraçado a gente ver dois candidatos justificarem o que não fizeram, o que as suas gestões não fizeram. Nós temos um candidato que tem a força junto à prefeitura, uma candidata que tem a força junto ao governo de Estado, junto ao governo federal e se ausenta de todas as suas responsabilidades. É como se vivêssemos em um mundo de fantasia e Natal fosse uma ilha perdida com todos os problemas. Ela esquece de falar, por exemplo, que Natal, o Rio Grande do Norte, perdoe, tem o pior IDEB do Brasil. Responsabilidade do partido do qual a candidata faz parte. Mas sobre educação, eu queria falar com você que realmente é algo que me atinge muito também, candidata. Realmente, o sorteio de creches é algo que é desumano. É, inclusive, uma das razões do qual me candidatei. Isso me fere muito. Saber que o futuro de uma criança vai ser disputado na sorte. Saber que existem dois caminhos que as crianças podem seguir. Uma pode ter um futuro garantido através da educação e a outra criança poderá ter o seu futuro ceifado por causa de um sorteio. Eles podem ser vizinhos de casas e terem completamente realidades distorcidas por causa de Carlos, sorteio, Eduardo. Eu não sei se você chegou a tratar as competências federativas, porque quando a gente fala de creche, a gente fala de uma competência do município. E, infelizmente, acho que o senhor não quis responder. Por que aceitou? Por que aceitou ser secretário de Álvaro Dias, mesmo sabendo que todo esse cenário que hoje você vem aqui criticar, já estava posto? Eu não tenho para que falar ou esconder o que eu já fiz na vida. Eu passei realmente três meses na administração do atual prefeito e contribuí para a minha cidade. Tudo que for de convocação para que eu ajude a minha cidade, eu assim o farei. O problema é que creche se resolve com vagas. O que eu acho engraçado é que parece que todo o Rio Grande do Norte está numa beleza. Parece que todas as escolas do Estado do Rio Grande do Norte estão todas saudáveis. Parece que o Rio Grande do Norte vive outra realidade. A deputada tem um mandato de deputada federal. Por que não mandou recursos para a construção de CEMEIS? Por que a senhora não colocou recursos de emendas federais para a construção de CEMEIS? E coloca a propaganda se ausentando do seu problema. É por isso que a gente está aqui hoje para mostrar para Carlos Sorteio e Eduardo que na nossa gestão isso vai acabar. Obrigado. Obrigado.